lombada aqui, sob declive, eu vou ficar no freio, enquanto isso eu vou trocando a marcha e continuando aliviando no freio, libero o pedal de miragem devagar, lembro que o fato de continuar com o freio acionado não significa que eu estou apertando forte ao ponto do carro parar, eu estou controlando a velocidade, pois se eu soltasse o freio ele iria correr novamente, por ser declive, observem, não estou acelerando e o carro está correndo, por isso eu devo ficar aliviando no freio. Você está no canal de Leino Matias para mais uma videoaula aos recém-habilitados que acompanham este canal, se você não faz parte do time, se inscreve no canal para receber conteúdos assim, não esquece de deixar seu like, suas dúvidas nos comentários, minhas redes sociais sempre aparecem aí para vocês, estou parado em um local que é permitido estacionar e irei sair acessando a via principal, sendo assim, devo dar seta para a esquerda primeiramente, meu veículo já está ligado, e antes disso, eu verifiquei se dá para apertar a embreagem toda, sem estar forçando a minha perna, sendo assim, vou colocar a primeira marcha, baixar o freio de mão, e aí sair com cautela para o veículo não interromper o motor, como assim, Leino Matias, primeiro verificar se o local é plano, se o local é plano, você está livre do freio, não precisa ficar segurando esse freio, e na hora de tirar o pedal de embreagem, tira bem devagar. Devo me certificar pelo retrovisor que não vem ninguém, não vem ninguém, eu ganho velocidade, coloco a segunda marcha e vou liberando a embreagem devagar. Agora que eu já acessei a via, eu vou desarmar a seta, caso contrário, ela iria confundir os condutores, pois eu vou direto e os condutores poderiam entender que eu vou entrar em algum local à esquerda. Bom, vamos às dicas, a embreagem procure sempre estirar bem devagar, procure sempre estirar bem devagar, eu vou dizer o motivo pelo qual. Você de terceira e quarta marcha consegue estirar a embreagem um pouco mais rápido, assim ó, sem o veículo interromper ou até mesmo dar trampa. Mas, se por si, até nessas marchas que você pode estirar mais rapidamente o pedal de embreagem, você estira bem devagar, porque você está no início ainda, você ainda está se adaptando. E a primeira e segunda marcha, ou na primeira marcha, ou ele vai interromper se você estirar rapidamente, ou vai dar trampa. Na segunda marcha também dá trampa. Já na terceira e quarta, isso acontece pouquíssimas vezes, só se você estirar muito rapidamente. Então, em todas as marchas, procure estirar devagar, por exemplo, eu vou trazer para a terceira marcha aqui, eu vou pegar uma curva. Então, eu vou estirar bem devagar, com bastante cautela, para quando essa retirada do pedal tiver que ser obrigatoriamente bem devagar, como, por exemplo, na saída, para o carro não interromper, eu não estar mal acostumado, de repente, tirar rapidamente e acabar deixando o veículo interromper. Então, a dica é para você que acompanha o canal aí, você que apesar de habilitado, não está pegando em veículo e precisa dessas dicas para o seu dia a dia aí. Vamos lá. Trafegar em vias como essa, a gente, eu já pude observar lá atrás que vem moto. Então, a importância de você olhar o retrovisor. Eu sei que, às vezes, a preocupação está muito aqui dentro, mas tem que observar o retrovisor por conta disso aqui. Eu abri um pouco para a direita para facilitar o motociclista passar, digamos assim, no corredor aqui entre o meu veículo e os veículos que vêm no sentido contrário. Vou colocar a quarta marcha aqui e estirar a embreagem devagar. Claro que na quarta marcha você pode estirar um pouco mais rapidamente, mas não tente estirar muito rápido para não ficar mal acostumado. E quando for realmente obrigatório, como agora, aqui vou trazer para a segunda marcha e não posso estirar muito rapidamente, senão ele vai dar tranca. Então, eu devo estirar com bastante cautela, liberei o pedal antes que passasse o quebra-mola. Outras dicas para vocês que acompanham o canal aqui, lendo Matias, eu posso passar o quebra-mola com o pedal de embreagem acionado? Bom, não é o ideal, você deve retirar o pedal de embreagem. Mas, se isso tiver que ser corrido, se no momento que você for tirar o pedal de embreagem, você perceber que vai ter que ser corrido, vai ter que tirar rápido e dar tranca. Você troca esse tranca ou continuar com o pedal de embreagem acionado. Eu vou falar sobre isso ainda nessa videoaula. Eu vou passar sobre o quebra-mola com o pedal de embreagem acionado, dando detalhes para vocês aí. Ali na frente, eu vou pegar a esquerda, já me antecipei, sinalizando para a esquerda e reduzir para uma segunda marcha, para eu chegar ali numa marcha forte, já preparado para fazer uma parada tranquila. A parada é obrigatória, eu nem me preocupo em olhar a via. Eu paro primeiro, vou dar preferência aos pedestres, aproveitar que é parada obrigatória. Observar se vem veículo de cá e do lado contrário também. É parada obrigatória, se não achar a embreagem, volta. Eu tenho um veículo atrás do meu, senti a minha embreagem, vou acelerando e liberando o pedal bem devagar, bem devagar. E é por isso que eu estou falando a vocês. Procure tirar bem devagar. Na segunda também tem que tirar devagar, caso contrário vai dar tranco. E na terceira e quarta também, para você não ficar mal acostumado e tirar rapidamente em momentos que seja obrigatório. Vamos lá, estou de segunda, mas já já vou reduzir para ter segunda para passar no quebra-mola. E vou passar com o pedal de embreagem acionado. Pois detalhe, não é o fim do mundo, não vai prejudicar o seu veículo se você fizer de vez em quando. Mas ficar fazendo direto, você está usando a embreagem de forma desnecessária, sem necessidade. Descerto aqui, desviando desse veículo aqui. Não precisei invadir a faixa contrária, mas sinalizei que estava desviando dele. Você vê que aqui na frente tem um carro desviando, pronto. Observe se acontecer isso com você aí. Você de repente não viu quebra-mola, viu em cima e foi reduzir. Só que se eu tirar a embreagem aqui, vou tirar muito rápido para me livrar de tirar antes de passar o quebra-mola. Então eu passo sobre o quebra-mola com o pedal de embreagem acionado. Não tem problema. De vez em quando não tem problema. Uma moto passou aqui. A tensão aos retrovisores deve ser frequente. Muito por conta deles mesmo. Muito por conta deles mesmo. Coloquei a terceira marcha aqui, ó. Reforcei que vou passar esse veículo que iria entrar à esquerda. Nesses momentos você pode passar pela direita. Quando um veículo informa que vai acessar à esquerda. E até mesmo conforme esse veículo vermelho aí, ó. Vai que ele se aproxima bastante da linha amarela. Com a seta para a esquerda e para. Tem espaço para você passar pela direita. Você passa com bastante atenção. Nesse momento pode. Porque o veículo vai acessar uma rua. Passa sinalizando. E com a devida atenção. Pois pode vir um ciclista aqui na direita. Mais uma vez. Se você está tentando passar o quebra-mola e está vendo meus vídeos. O Lendo Matias falou que tem que tirar o pedal de embreagem antes. Dessa forma. O ideal é fazer dessa forma. Tirando o pedal de embreagem antes. Mas. Se for ficar corrido para fazer isso. Passa com o pedal de embreagem acionado. Mas outro detalhe. No exame de direção. Você não pode se dar esse luxo. Você deve tirar o pedal antes. Você deve conhecer o percurso. E fazer. A redução antes. Para dar tempo de tirar o pedal de embreagem antes. Então a dica que eu dou para você. Que vai fazer exame. Para não cometer essa falta. Que é falta média. Passar com o pedal de embreagem acionado. É falta média. Dois pontos. Faz bem antes. O quebra-mola está lá. Você aqui já está reduzindo para a segunda. Para dar tempo de liberar a embreagem completamente. Exame de direção. Liberi. Estou livre. No dia a dia também. Você pode fazer assim. Mas. A gente entende que no dia a dia. Às vezes. É aquele quebra-mola que não tinha. Colocaram. Ou uma rua que você não conhece. Está apagado. Você não enxergou direito. E o quebra-mola apareceu em cima. Aí tem a diferença. Se você vai fazer exame de direção. Você pode conhecer o percurso antes. Procure conhecer antes. Para você se antecipar dessa forma. E liberar o pedal de embreagem. Passar o exame com o pedal de embreagem acionado. São dois pontos. Falta média. E só reforçando pela última vez. Essa informação. Apareceu o quebra-mola do nada. No dia a dia. Já sou habilitado. Passeio o quebra-mola com o pedal de embreagem acionado. Para não dar o tranco. Não tem problema. Uma vez na vida. Não tem problema. De vez em quando. Não tem problema algum. Vamos a mais dicas. Estou falando muito sobre a embreagem. Nessa videoaula. Espero que você esteja entendendo. Que ao trazer para a segunda marcha. Se você estirar o pedal rapidamente. Ele vai dar tranco. É possível que ele dê tranco. Porque segunda marcha. É marcha de força. A terceira é uma marcha mais leve. Você pode estirar um pouco mais rapidamente. Mas se você está tendo aquela dificuldade na saída. Está tirando rápido. Ele está morrendo. Ou está tirando na segunda marcha. Ele está dando tranco. É vez de estirar rapidamente na terceira e na quarta. Tire todas devagar. Quando você ficar fera nisso aí. Aí você vai se dar o luxo. De ir nas marchas de velocidade. Com quarta marcha. Quinta. Você tirar mais rapidamente. E você já entendendo e interpretando aí. Corretamente. Aqui é parada obrigatória também. Apesar de muitos condutores não me dizerem. O condutor deve chegar aqui. Parar para observar. Tem veículo aqui da esquerda. Achar a membreagem. Aí tem que ajudar na aceleração. Não tem como não ajudar na aceleração. Pois é acrícola. Tem que achar o ponto e ajudar na aceleração. Lombada aqui. Não coloquei a terceira marcha. Já sabia que teria essa lombada. Então não me preocupe em botar a terceira. Pronto. Agora sim. Tem espaço. Velocidade. Lendo Matias. Para botar a segunda marcha. Passa de 20 km por hora e pode colocar. Colocar o plano. Pode passar de 20 km por hora e colocar. Lendo Matias. Mas eu quero ir pela rotação. Passa de 2 mil giros e coloca a terceira marcha. Olha a rotação. 2 mil giros. Passou. Pode colocar. Ou passou de 20 km por hora. Pode colocar. Também. Vou parar aqui com muita atenção. Feio a embreagem. Parei. Fui lá. Primeira marcha. Tem um pedestre aqui querendo passar a marcha. Ele viajou um pouquinho aqui. Ficou olhando para o outro lado para garantir o pessoal vai parar. E corretamente também. Falei que ele viajou porque ele não tinha me visto. A gente tinha parado para ele e não tinha me visto. Coloquei a segunda marcha. E sempre liberando o pedal de embreagem devagar. Você vai observar. Tanto na primeira quanto na segunda marcha. Aqui vou colocar a terceira. Mas. Irei me policiar. Pois a velocidade máxima aqui é 30 km por hora. Por ser. A via que tem várias curvas agora sobre declive. E a velocidade máxima é 30. Vou me policiando aqui. Com a imagem perfeita dos pedais aí. Para vocês que acompanham o canal. Por isso eu te convido a se inscrever no canal. Garanto que vários conteúdos que eu posto por aqui. Vai agregar algo ao seu conhecimento. E até mesmo. Para aumentar a sua segurança. Ao dirigir por aí. Tem aquele parâmetro que está aprendendo a dirigir. Ou já é habilitado. Mas tem certas dificuldades. Recomendo o canal de Elenio Matias. Que eu tenho certeza que eu iria auxiliar. Lombada aqui ó. E sobre declive. Eu vou ficar no freio. Enquanto isso eu vou trocando a marcha. Continuando aliviando no freio. Libero o pedal de miragem devagar. Lembro que. O fato de continuar com o freio acionado. Não significa que eu estou apertando forte. Ao ponto do carro parar. Eu estou controlando a velocidade. Pois se eu soltasse o freio. Ele iria correr novamente. Por ser declive. Observem. Não estou acelerando. E o carro está correndo. Por isso eu devo ficar aliviando no freio. E ali eu tive que aliviar um pouco mais. Para conseguir reduzir para a segunda marcha. Respeitei a velocidade máxima da via aqui. Descendo sempre a 30 km por hora. E aí vou acessar uma avenida agora. Avenida 29 de março. Na qual a velocidade máxima é 60. Então já posso sinalizar para a esquerda. Passo de 40 km por hora. E volto a quarta marcha. Aí estou aqui agora. Beirando 50 km por hora. Olhando o retrovisor com atenção. Observem que eu mantive a seta. Para passar para a esquerda. E aí passei para a esquerda. Passei para a faixa do meio. Tirei a seta. E aí tirei a seta. Pois se eu ficasse com a seta ligada. Andando continuamente por aqui. Os condutores atrás. E eu entendi que eu ia mudar para a esquerda. Aqui na frente eu tenho um retorno. Que eu irei pegar. A dica que eu dou para você. Se você não conhece a via. E de repente se pegou. Tendo que pegar um retorno. Em cima da hora. Tendo que reduzir para entrar. Procura continuar. E ir para o próximo retorno. Na frente. Jamais se arrisque. Exemplo disso. Vou dar um exemplo. Vou pegar a esquerda aqui. Com antecedência eu observei. Imagine que você está com um amigo. Indo para uma festa. E aí esse amigo está te guiando contra o caminho. Só que esse amigo ou não dirige. Ou dirige. Mas não teve a sensibilidade de entender que você é um recebilitado. E você precisa saber antes. Para poder fazer a manobra com segurança. E aí do nada. Vou dar esse exemplo aqui. O seu amigo está lá conversando com você. Te guiando. E aí do nada ele te avisa. Que tem que entrar à direita. Por exemplo. Vem. Deixa eu pegar aqui uma direita. Que eu possa comparar. Para que vocês possam entender. Dá para eu passar para a direita novamente. Estou a 50 km por hora. Na quarta marcha. Está tranquilo. Se eu fosse colocar aqui. Então eu passo de 50. Chego a 60 e coloco. Mas eu vou me manter aqui de porta marcha. Imagina que você está vindo lá. Seu amigo está ao seu lado. Sua amiga. Sei lá quem. Está indo para uma festa. Aquela empolgação. E aí. Você está vindo. E do nada. A entrada está chegando. Seria essa entrada aí. E aí seu amigo fala. A gente tem que entrar aqui. Pegar direito. Não dá tempo para você sinalizar. Você não quer pegar. Não dá tempo para você observar. Se tem uma moto passando aqui ao seu lado. Então o ideal é você. Que é o condutor. Você que é o responsável. Você que é o condutor. Avisar o seu amigo. Não. Você avisou muito em cima. Eu vou retornar lá na frente. Ah. Mas é muito longe. Mas era muito em cima. Seria arriscado. Nem de seta. Da próxima vez. Me avise com antecedência. Você é o condutor. Presta atenção nisso. Está bem? Pois às vezes o recém-habilitado. Ele é levado pela pessoa que está ao lado. Por já ser habilitado. Já ter prática. E por essa pressão. Que é colocada em um momento como esse. Vamos pegar direito. Era aqui a direita. E aí você precipitadamente tenta fazer essa manobra. Se envolve em um acidente. E está feito. Então saiba que sempre vai ter um retorno à frente. Por mais que demore um pouco mais. Mas vai ter um retorno à frente. E a culpa não foi sua. Porque você não sabia o caminho. Você estava sendo guiado por esse amigo. Mas a responsabilidade. Quem está na condição é você. E você não deve se arriscar. Já sabendo disso aí. Com as dicas aqui do canal. Matias. Estou beirando 50 km por hora. Me policiando para não passar. Mas caso não havia como essa. Eu quisesse botar a quinta. Não é o que eu recomendo para vocês. Porque vocês vão ficar na margem ali. No início da velocidade máxima. Cheguei a 60 km e coloquei a quinta máxima. Aí eu vou me manter a 60. O problema. É que. Ao se manter a 60 no ok. Como essa aqui de 60 km por hora. Você pode por algum momento. Ultrapassar. Sem querer. Por ser declive. Você não percebeu. Continua acelerando. E lá. O veículo passa. A velocidade máxima. E aí não pode né. A velocidade máxima é 60. Deve ser respeitada. Não só por conta dos radares. Mas se você se. Conduzir. Conduzir com essa consciência. Você. Vai evitar. Se for vir acidente. Você também vai evitar aquelas multas. Aqueles prejuízos financeiros. Vou pegar a direita. Com antecedência. Imagina que seu amigo avisou. Pega a direita. Você com antecedência. Dá para sinalizar. Dá para perceber. Se tem um ciclista aqui na direita. De repente tem. E entrar com segurança. Então interprete essa diferença. Para você. Não o dia que você tiver. Você que é recém-habilitado. Esse recado é para você. No dia que você tiver com parente. Um amigo. Aí bate aquela sensação de. Poxa. Ele já dirige. Parece que você fica na mão dele. Tipo. Tudo que ele fala. Você deve acatar. Porque ele já dirige. Já tem experiência. Mas lembre-se. Que a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Como estou em você. É bom avisar. Desde ir. Da saída. Me avisa com antecedência. Se não conhece o local. Você que vai me avisando. Procure me avisar. As entradas com antecedência. Para não haver correria. Por isso. Caso contrário. Iremos demorar um pouco mais. Pois. Eu tenho que pegar um retorno mais a frente. Se tiver que ser corrido. Vou acessar aqui. Estou na faixa de aceleração. Por isso. Eu não freio o veículo. Tem. É assim. O recém-bilitado. Que quer frear. Para olhar a contenção. É faixa de aceleração. Que é um espaço. Um espaçamento. Que você consegue. Observar o retrovisor. Para passar para a esquerda. Assim como eu vou fazer agora. Agora já é mudança de faixa. Vou sair da faixa da direita. Passar para a esquerda. Para ficar em uma faixa mais confortável. Para qualquer condutor. Não só o recém-bilitado. Que eu recomendo ficar nessa. Ou na da do meio. Como também quem já dirige. Evitar ficar na direita. Pois. Os veículos acessam pela faixa da direita. Os veículos param na faixa da direita. Para deixar um passageiro. O ônibus também para. Então essa faixa é mais confortável. Para conduzir o seu veículo por aí. Caso queira. Passar um pouco mais para a esquerda. Pois aqui está muito intenso. Os condutores. Tem um local. Por exemplo. Tem um estabelecimento. Que sempre os veículos. Estão acessando. Então passa um pouco mais para a esquerda. Se livre. E depois volta. Se for o caso. Observe que ao passar para a esquerda aqui. Está mais lenta que a direita. Imagina que fosse um estabelecimento aí. De grande movimento. O jovem. Com certeza. Até essa. Um pouco mais a esquerda. Estaria mais. Intensa. Uma hora. Não é inscrito. Dicas como essa. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu like. Suas dúvidas. Deixe aí nos comentários. E minhas redes sociais. Estão aí para vocês. E mando um abraço a todos vocês. Que acompanham o canal. Pelo Brasil afora. Eu observo os comentários. São muitos comentários. Ficou minha curtida. Deixe aquele coração também. E alguns eu respondo. Às vezes são dúvidas. Às vezes eu respondo. E outros são comentários de vocês mesmo. De como você está aí no seu dia a dia. E é sempre bem-vindo. Como está sua condução por aí. Coloque aqui. Lendo Matias. Eu dirijo aqui de Pinheiro. São Paulo. Estou dirigindo. Estou tendo certa dificuldade. E tal, tal, tal. A situação. Então. Esse seu comentário pode ser. Tema de uma videoaula. Futuramente por aqui. Observaram que eu estou em uma avenida aí. Praticamente não toquei no câmbio. Porque não tem quebra-mola. Não tem tantas curvas. É seguir o seu trajeto aí. Tem várias videoaulas com dicas em avenidas por aqui. No canal. Se você quer dicas de como passar a quinta marcha. Vamos para a primeira. Então só nos passa na faixa. Tem várias videoaulas aqui. Tem várias videoaulas aqui no canal. que pode estar te auxiliando pelo tamanho desse vídeo. Eu vou encerrando essa videoaula por aqui. Mas estarei trazendo na próxima videoaula mais vídeos para recebem em casa. Assim como vocês que acompanham o canal. Novamente. Não faz parte. Se inscreve aí. Não esquece de deixar seu like. Suas dúvidas. Deixem aí nos comentários. E minhas redes sociais estão aí para vocês. Até a próxima videoaula. Aqui no canal. Tema Matias. Autoescola fantástica. Conheça a sua nova autoescola. Dispomos de localização privilegiada para facilitar o seu transporte. As nossas aulas teóricas são 100% online. Para você assistir do conforto do seu lar ou de onde quiser. A nossa baliza é exclusiva. Para dar mais agilidade às suas aulas práticas. E não ter fila na hora do treinamento. Contamos também com nossa sala de espera interativa. Para garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores, claro, altamente capacitados e preparados para te auxiliar no seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos, novinhos, que permitirá a você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vem para a Autoescola Fantástica. Vem para o seu conforto. Vem para a Autoescolabert. Vem para a Autoescola Fantástica. Vem para o trabalho daiqué. Vem para a Autoescola Fantástica.